Guitarra Só ela deve saber Que estou falando de amor Cantam os grilos no campo E um pássaro no rambo Ninguém dorme nesta noite E menos ela que agora Escuta um riacho e suspira Lua parada no céu Um vagalume que passa Guitarra minha toca baixinho E mesmo com a mão incerta Toca guitarra que é hora É hora De dar-lhe todo o bem que há no meu peito Dizer-lhe a Deus também tenho direito Dia mal como nunca amei ninguém É hora De respirar um pouco de ar puro Um prato é verde quando é primavera E o sol é quente mas A noite espera A noite espera Por nós A noite está tão serena Eu dormindo em seu seio Eu dormindo em seu seio Dizer-lhe todo o bem que há no meu peito Dizer-lhe a Deus também tenho direito Dizer-lhe a Deus também tenho direito E o sol é quente mas A noite espera Ela embora Dizer-lhe anjanje Felipe Obrigado.